Palmas em cima agora! É, vamos lá! Bora, vamos lá! É, teu amigo é sério Dá-se a lutar por ela Só que eu luto também E sou eu quem vai querer Desculta-me do meu Mas tu estás ao meu lado Quem vai ver se sou eu Estou mais apaixonado Já sonhou por ela E me gostou dessa Estou pronto a te fazer Tudo bem ainda mais eu estou Ela há de ser minha Ela há de ser minha Mas só minha vai ser Que tu estás ao meu lado Só que eu luto também Vou vencer a batalha Desculta-me do meu Mais sonhou por ela Mais sonhou por ela Mais sonhou por ela Amigo, vamos lá! Eu sou o louco por ela E mais do céu Até conquisto o mundo Eu vou tomar o céu Ela há de ser minha Mas só minha vai ser Amigo, vamos ver Eu sou louco, é eu, a minha fama Estou pronto a fazer tudo É do lado ser minha Amigo, vamos ver Eu sou louco por ela E mais tempo sou eu É do lado ser minha Mas só a minha vai ser Amigo, vamos ver Obrigado Obrigado